O ministro Og Fernandes assume a presidência do Superior Tribunal de Justiça até o dia 16 de julho. Og Fernandes vai despachar presencialmente no tribunal analisando os processos com pedidos de medidas urgentes e as matérias de competência da presidência. Nesse período o STJ funciona em regime extraordinário por causa das férias coletivas dos ministros. A presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, assumirá o plantão judiciário a partir do dia 17 de julho e seguirá na análise dos casos urgentes até o fim do mês. Após as férias forenses, o ano judiciário será retomado no dia 1º de agosto com sessão da Corte Especial.